Asas morenas ao vivo Ainda faz-me contar que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá aqui Me diz pra que fazer assim, você pode ter o tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender, tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você, é loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer, eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Ainda faz-me contar que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá aqui Me diz pra que fazer assim, você pode ter o tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender, tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo falta pra mim Tô fazendo falta pra você, tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Tô fazendo falta, falta pra você